E qual a equipe do Def Alerta fala da prisão de um homem de 43 anos? Ele foi pego por policiais militares do Gtop 47, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio primo. O soldado vai trazer mais informações sobre essa ocorrência. Primeiro, soldado, explica pra gente como que aconteceu esse crime. Quais as informações dessa tentativa de homicídio? Se deu que um cidadão numa moto, emparou uma caminhonete, efetou vários disparos de arma de fogo, vindo atingir a vítima. Aí as equipes deslocaram até o CIA, próximo ao CPP, onde foi feita a localização e a detenção do indivíduo. Ele foi localizado ali no CPP, por quê? Ele estava em regime? Qual é a informação? Ele está em regime semiaberto, né? Já tem uma extensa ficha criminal. Aí, de ponta, as equipes já deslocaram nas proximidades, já fez o cerco policial e fez a detenção. Nicole, eles são primos de Elson, de 43 anos de idade, e também o João, de 34 anos de idade. Tiveram um desentendimento, momento em que o autor chegou próximo ao carro, disparou várias vezes contra ele. Por sorte, o cidadão ruim de mira acabou acertando dois disparos no braço da vítima, que foi levado para o hospital. E logo em seguida, ele foi preso também. Por que, soldado? Preso por porte ilegal de arma de fogo. Porque ambos têm uma vasta ficha criminal e desafetos, né? Um portando arma de fogo, e o outro foi lá e tentou o homicídio. Soldado, quais as informações que nós temos a respeito das ocorrências? Quais passagens o autor tem? Vários por roubo e vários por furto também. É uma extensa ficha criminal, né? São vários. E quanto tempo aí que ele deveria, que ele deve ainda pagar? 26 anos de prisão. A equipe do Getop 47 na rua, a população fica mais sossegada, né, soldado? Com certeza. Polícia militar, muito mais que segurança. É isso, Nicole. Então, relembrando todo esse caso, houve uma treta entre esses dois primos. Aconteceu na tarde de hoje, no Gama, por volta das três e meia da tarde. A vítima foi atingida no braço, foi levada para o hospital, socorrida, posteriormente foi presa porque estava portando uma arma, uma pistola. Já o autor do crime também foi levado para a delegacia, para a vigésima DP. A arma utilizada no crime pelo autor ainda não foi localizada. Os policiais militares continuam cumprindo diligências com o intuito de localizar essa arma. E agora, os dois permanecerão à disposição da justiça. O autor, de 43 anos de idade, pelo crime de tentativa de homicídio. E a vítima, de 34 anos de idade, ficará à disposição da justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Trabalho realizado pelos policiais militares do G-TOP 47, 27º Batalhão, aqui do Recanto das Emas. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO.